E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tenho álcool em gel em casa e porque eu tô no contato aqui, mano, com a Moreno Humilde. E rapaziada, hoje eu venho aqui com notícia boa, mano, hoje eu venho aqui com notícia boa e por isso que eu tô tão de boa assim, né? Com notícia boa, eu quero ver o cara ficar bravo. É verdade. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto mesmo, sobre essa Morena aí, essa Morena que eu conheci através de uma pegadinha, porque tá rolando uma coisa entre eu e ela que eu preciso abrir o jogo com vocês nesse vídeo aqui. Eu quero contar vários detalhes do que que vai rolar por aí, mano, que já tá rolando, inclusive. E eu tenho certeza que cês vão curtir demais. Então, ó, já vamos deixar o like aqui nesse vídeo, vamos carimbar o dedo no like. Não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder quando sair vídeo novo. Pra sempre que sair vídeo novo, já chegar a notificação aí no seu celular. Eu vou pegar aqui o elemento básico da minha vida, que é essa xijota aqui, e vou dar uma volta. Pra mim falar melhor pra vocês, né? Porque cês sabem que eu falo melhor assim no motovlog, né, rapaziada? Porque olhando assim pra câmera eu tenho um pouquinho de vergonha, cês sabem? Eu tenho um pouquinho de vergonha. Aham, sim. Liga esse troço, vamos ver. Será? Uou, ligou, hein? Bom, vamos sair daqui de casa, vamos acelerar o xijotão, que eu tenho uma coisa muito importante pra revelar pra vocês hoje. Então, moleque, bora lá. E aí, rapaziada? Cês tá curioso, né, mano? Vamos abrir o jogo aqui. O que que tá rolando aí entre eu e a Moreno Humilde? Rapaziada, rolou toda aquela treta, né? Rolou toda aquela treta. Eu não tava mais confiando nela, porque ela tinha ido lá com os primos dela na frente da minha antiga casa, procurar confusão, sabe? E, mano, eu não tava confiando na situação. Eu falava, mano, essa situação tá estranha, né? Só que passou-se muito tempo e ela falou comigo esses dias e me pediu desculpas. Me pediu sinceras desculpas. Me pediu, assim, de muita boa vontade, bem calma, assim, bem educada. E acabou que ficou tranquilo, né? E agora, mano, a gente tá combinado aqui já praticamente da gente sair, né? Falei pra ela, mas da gente sair. Só que eu tô perdidaço numa coisa. Eu não sei pra onde que eu levo ela, né, mano? Porque não sei, né? Eu não sei pra onde que eu levo ela. Pensei e, tipo assim, chamar ela pra ela em casa, né? Pra nós descer o escorregador, acho que seria uma opção legal. Ou então, de repente, levar ela pra algum outro lugar, mano. Não sei. Só que dessa vez, né, sem trollagem pra cima dela. Porque na última vez que eu fiz trollagem pra cima dela, aconteceu isso. Desce. Mas o que você veio fazer aqui nesse lugar? Desce aí, dá o capacete aí. Deixa eu dar o capacete rapidinho. Eu vim aqui, ó. Pra você aprender... Você tá me assustando. Pra você aprender a não fazer o que você fez comigo. Que você é muito... Você é ficar aí no... Fica aí. Você fica aí. Isso, né? Vocês viram? O que aconteceu? Comeu poeira, coitadinha. Mulher, gente boa, hein, mano? Gente boa ela, tá ligado? Só que... Na época, mano, eu fiquei bem pá assim. Por causa da confusão que os primos dela acabou entrando pra cima de mim, né? Os marmanjos vêm. E agora, rapaziada? Tá tudo na paz, mano. Tudo na paz. Não sei o que que eu apronto. Não tem muita opção, né? Porque... Não tem nenhum lugar público aí aberto. Que dá pra ir. Né? E também não posso ir, né? Por questão de segurança e tal, né, mano? Vamos evitar aglomeração. Tô saindo no mar, assim, ó. Dando uma volta de moto na rua. Mas, né? Eu tô aqui sozinho na moto. Não tô entrando em estabelecimento. Nem nada. No mercado, não tô indo. Farmácia também não tô indo. Tô louco pra ir pesar na farmácia. Porque eu tô fazendo academia. Já tá indo pro terceiro mês. Esse é o terceiro mês. E eu tô louco pra pesar, mano. Pra ver quantos quilos eu perdi. Porque eu emagreci pra pega já. Já perdi pança já, tá ligado? Eu perdi pança. Quem sabe... Já não aumenta a nossa chance na vida amorosa, né? Aumentar a chance da vida amorosa aí. O XJ-C esticando. É a coisa mais linda do mundo, né, rapaziada? XJ-C esticando. O barulho é bonito demais. Cê é louco? O barulho dela vem que vem, mano. Vem e... Pesado, hein, tio? Pesado o XJ-C. Vou buscar a morena de XJ, rapaziada. Cês acham que viram buscar de XJ, de Corvette, de Uno? Que que cês acham? Ou então vou em encontro com ela, talvez, né, mano? Eu sei que cês vão matar a saudade. Esse vídeo merece muito like. Cês vão matar a saudade, mano. Já faz muito tempo que cês não vêem ela. Então eu tenho certeza que cês vão matar a saudade. Vão deixar o likeão desse vídeo. E me ajuda aí nos comentários, mano. Porque eu tô meio perdido nessa parte. Pra onde eu chamo ela pra ir. Uma altura dessa ela já deve... Tá até lendo às vezes os comentários. Vai saber, né, mano? Mas é bom que daí, pelo menos, ela saiba que eu tô me importando, né? Tô me importando. Cês sabem, é um lugar bacana, né? Vou ver aqui, ó. Tá gravando o Playson? Tá gravando. Tá gravando e tão demoroso. Enquanto isso, a gente vai decidindo, né, rapaziada? Esticando a XJ, né, lógico. Que esse ronco aqui... Mano, esse horário é um horário muito gostoso pra andar de moto, velho. Um horário bom, mano. Fresquinho, tá ligado? Fresquinho. Leitinho geladinho assim, ó. Gostosinho. Aqui, ó, nas árvores aqui ainda. Mais gostoso ainda, mano. Mais gostoso ainda. O carinha ali dando uma volta de bike. Coleção da bike. Tem um pessoal lá. Caminhando ali de leve. Nossa senhora, XJ. Essa esticada raiz, hein, rapaziada? Ó. Essa é a esticada raiz, hein, XJ, ó. Certo, oi! Opa, buraqueira! A buraqueira não é estica. Isso sim. A buraqueira não é estica. Você é louco, Tchubaco. Eberra muito doido. Você é doido, moleque. E esse semáforo aqui? Pra que lado que... Que ordena? Ah, aí abriu, né? Já tá... Tá quase indo. Rapaz do céu. O roco da XJ... Meu Deus, não enxou nunca, rapaziada. A única coisa que eu acho que faltava aqui era, tipo, correr mais, hein, mano. A moto ter mais força. Porque eu vou lá pra você. Depois que eu tive moto de mil cilindrada, mano. Ficou bem diferente pra mim andar, mano. Vou cortar aqui, né? Corta Canhaço. Aqui nesse bairro aqui, moleque. Que era não sei o que das rosas. Um campinho ali. Ai, meu Deus, um cachorro. Ai, Dano. Ai, 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 não. Me deixa, cachorro. Não. Cachorro quer pegar eu, badana. Cachorro quer pegar eu ali, mano. Aí a gente errou, hein. Cachorro quer pegar eu pela perna ali. Vai doer, moleque. Vai levar uma mordida. Vai levar uma mordida. Tomar a mordida do cachorro na canela, mano. E o cachorro corre, hein, tio. Tem cachorro que corre, mano. Tem cachorro que corre pra pega. Ai, ganhou até neutra. Quando estica, badana. E manda pra segunda e não troca de uma vez, mano. Ela cai neutra. Ó, a primeira, vai. Eita. Oi, XJão, rapaz. Quando a XJ ela embala, hein, velho. Eita, XJ. Moleque. Nossa Senhora. Essa esticadinha. Essa foi da hora, hein. Vai parar na esticadinha, né, rapaziada. Senhora vai limitar toda a moto aqui, filho. E deixar a bichinha vai embora, mano. É moto... Motosportivo, mas... Legal, lento dela. Que é uma reduzida. Essa reduzida é chave, né? Jotão, XJão. Pessoal buscar a morena assim? Hehehe. Não cortou tudo nada, mas ela dá. Tem mais uma marcha. Mais outra. Ai, tinha só mais outra. Tá em corta. Olha, reduzidão. Nossa Senhora. E esse pôr do sol aqui, bem na testa. É bonito, mas dói o olho, hein. É bonito, mas dói o olho. É, rapaziada. Tô achando que eu vou acabar buscando a morena no vídeo de XJ mesmo, hein, mano. XJão. E que eu acho que de XJ ela vai gostar. Não tem mais a R1200, né. Quando eu conheci ela, tinha a R1200. E agora tem mais a R1200. Será que ela vai se importar? Só que agora tem o Corvette, né? Mas isso não muda. Porque ela também acho que não é interesseira, né? Tanto que ela foi até humilde até hoje, sempre. Só o único problema foi os primos dela que eles me bateram. Só. Só, né? Gravando aqui, meu irmão. Gravando. Não sei se dá pra ver. Não dá pra ver direito, moleque. Vamos ver, vamos ver. Tem que ver se gravou aqui, né, mano. Ela está esticadinha, mostra. E o bagulho é doido, vocês estão ligados? É. Nossa, esticadinha. Ó. Caminhãozão, hein? É. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, mano. Pra onde vocês acham que eu devo chamar ela pra ir? O que eu devo aprontar? Mano, eu vou com calma, porque eu ando muito trollador, né? Eu trolei minha vizinha, trolei minha amiga. E vocês parecem que acaba não gostando muito que trola, mano. Porque eu trolei a Letícia e o Slime brigaram comigo. Eu trolei a vizinha brigaram também. Não sei, né, mano. Eu trola. Se trolar de um jeito é Nutella. Se trolar do meu jeito é... Meu Deus. Mike. Por que? Vai entender, rapaziada. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo todo dia. Um meio dia e outro. Seis horas da tarde aí no canal. Então não deixa de perder nenhum vídeo que tá saindo. Bom, vamo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.